Tô ouvindo aí agora, firmeza, vocês tão bão? E aí, tão afim de ver eu estompar uns gringos aí no NA? Cara, eu não consegui transferir minha conta ainda, velho. Eu tô jogando na alta continha aqui que eu tinha jogado uma vez que eu peguei Challenger na pré-season. Vou dar fila aqui, estompar uns gringão aqui. Já já acaba a season, tem que terminar Challenger, né? Um jogador de LOL casado, casado e Challenger, né, meu parceiro? Deixei o Brasil com a conta Challenger. E agora eu vou buscar o Challenger aqui no NA. Chorem, gringos. Esse é o nome da minha runa. Os caras já droparam o Ard na minha galinha, fi. Os caras não são bobos não, hein, mano. Tô achando meio diferente. Eu preciso me acostumar aqui nesse novo setup. Caralho, os caras foram tudo lá, tio. Morreu. Mano, a Erela jogou muito mal, mano. Morra, viado. Ué, que flash foi esse? Caralho! Caralho, pô, teu flash foi o tio. Caralho, mano. Nice flash, brother. Caralho, os caras são estranhão jogando League, hein, mano. Isso aqui é diamante, tá, galera? Mano, pior que nós não matamos a bot, mano. Mano, a gameplay do meu Keren tá muito pico, ó, velho. Pegou o Aralto ali. Na real, vamos acertar esse cara aqui. Nice! Ih, ainda perdeu o Arongas. Vou dar ali nesse blue aqui primeiro, fi. Até dava pra ir ao Aralto. E o cara ali? Eita, o cara fechou, fi. Caralho, quase que eu... Eu ia roubar o sapo do Atrox. Não deu, mano. Tive que ajudar a Kali. Cara, aqui eu acho que eu vou pra... Isso aqui mesmo. Mas vou dar ali nesse Aralto aqui pra dar aquela... 300 de... Caralho. Ai, trolei, mano. Tá sem ult. Caralho, tá dando ghost. Mano, esse Keren, esse cara é muito esquisito, mano. Pô, primeiro game do dia, mano. Olha o alienígena que já cai na minha kiwi, mano. Olha esse alienígena jogando, mano. Mano, tinha que matar o Panther de algum jeito. Eita. Aí, é foda. Ah, brincou, mano. Olha essa piranha aí do caralho. Beleza. Vou pegar a torre aqui e vou mudar ali. Salve, Pimp. Com esse ping parece que tá aí na casa do Lorde Semi e não no NA. É, mano. Foda. Preciso pegar os próximos Drakes aí. Jogar full com a Kali e com a Irelia, mano. Porque o bot ali tá cagado. Infelizmente o Trenen é doidói. O Keren é doidói. Mano, mas sabe o que tá me chamando a atenção? Não é nem o Keren trolando, mano. É que a minha Zaya... Ela não começou a trollar por causa do Keren, tá ligado? E ninguém do meu time. Tipo, se eu fosse essa Zaya aí, mano, o que eu já teria digitado pro cara? Eu teria escrito uma bíblia já pra ele. Acho que o EZ vai ir pra frente aqui que nem um louco. Isso aqui é foda, parça. Tá, beleza. Dá pra levar o bot, pelo menos. Acho que eu vou gankar a low mesmo e foda-se. Eu vou ter que ultar pra dar o outplay no cara ali e foda-se. Ai. Joguei errado. Foda é o ping também, mano. O Zaya morreu ou tá suave? Cara, o Zaya tá super suave. Nice. Caralho, achei que eu tinha ultado, fio. Eu nem ulti, mano. Nossa, eu tô jogando tudo estranho, mano. Ai. Esse cara morre, hein. Joguei. Tô indo. Cuidado. O Zaya morre, 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 morre. O que foi, Rigg? O que tá acontecendo? Quer saber? Isso foi tudo um teste, morre. Ah, virou valentão do nada. Legal. Ah, porra, fio. Eu usei flash. Quasei. Com medo. Isso é o dia 1 da série? É o dia 1. A real é o que eu queria fazer na minha conta e transferir, mas é mó burocracia do caralho, biado. Eu solicitei lá, vamos ver. Os caras falam pra você ficar jogando lagado na sua conta no outro servidor. Eu acho mó estranho, tá ligado? Zoadaço. Não tem um arde aqui. Falou, dá pra ir baron. Mano, eu tô percebendo que jogar lagado me dá fome. Será que jogar lagado me dá ansiedade que me dá fome, mano? Ou será que eu só tô com fome mesmo? É que eu almocei tem pouco tempo, mano. Sei lá. Loucura, hein? E foi de arrasta. Nice gameplay, bro. Aí você me complicou, né, amigão? Ah, porra! Toma. Aí foi foda. Ué, ele flechou de novo. Não tava assim? E é a primeira vez que eu jogo aqui na season regular, né? Sempre que eu vinha jogar, tava na pré-season. Agora sim o bagulho ficou legal. Caraca. De vez em quando parece que... Nossa, tá meio pesado, mano. Pra virar, mano. Parece que eu tô girando o volante de um caminhão, mano. Vai, Mori, fica calmo, Mori. Vai ser bem legal. Eu troco o Veve em bot. Mano, às vezes eu crico e fica mó pesado, mano. Tá ligado? Vai. O que foi, Rake? O que tá acontecendo? Você quer saber? Isso foi tudo um teste, Mori. Nossa, ainda bem que deu o Execute. Pô, joguei mal. Mano. Caralho, eu preciso de lag. O ping muda muito, cara. O foda não é jogar com 50 de ping, mano. O foda é que vocês estão vendo que o meu ping, ele não para. Ele fica, tipo, oscilando. Essa oscilação, eu boto fé que ela me atrapalha muito, mano. Mas não tem o que fazer. Ele tá assim porque eu tô longe do servidor, tá ligado? Ah, mandei o primeiro já. De bala já. E foi já hasta. Caralho, eu dei mó daninho nela. Mano, é muito ruim, mano. Tipo, eu não tenho flexibilidade pra clicar, mano. Eu só solto o boneco, tá ligado? Pra bater. Ah, Cairo. Por que que você bane, mano? Deixa eu falar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pô, deixa eu banir o cara. Deixa eu trocar uma ideia com o cara, tá ligado? Eu, Juli S. Deixa eu chamar o Eu, Juli S. Pra vir no Discord. Contar um pouco de como é a vida. De como é a convivência com a família. De como é a convivência no trabalho. 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 De como é a convivência no trabalho.